Música Os produtores de hortaliças sabem que as pragas sempre são uma dor de cabeça na lavoura. Pensando nisso, a Imater de Foz do Iguaçu ministrou um curso para os agricultores da região. Foram apresentadas formas como identificar e tratar esses males que podem destruir uma lavoura inteira. Na hora de escolher as hortaliças no supermercado, o consumidor é exigente. Primeiro tem que ter qualidade, né? Qualidade, o principal é qualidade. Fora disso, nem levo. A qualidade, bom preço, sempre está verdinha, né? Conta bastante. Aí você leva? Levo. Eu olho no meio dela. O que tem no meio dela? É se ela está bem limpa ou se ela está podre, estragada. Se estiver estragada, sem chance? Nada. Mas para atender as expectativas de quem compra, o produtor tem que estar atento às novidades e tecnologias de produção. Tudo para garantir um alimento de qualidade, sem agrotóxicos e que atenda às expectativas de quem consome. Pensando nisso, a Imater de Foz do Iguaçu realiza constantemente palestras e cursos de aperfeiçoamento com os agricultores da região. Hoje o produtor tem que cada vez mais produzir um produto dentro do possível isento de agrotóxico, né? Que a qualidade tem que estar acima disso aí. Então ele tem que estar adiante em relação ao que a população, a segurança alimentar está pedindo. Quer dizer, o comércio de produtos hoje cada vez mais está pedindo produtos limpos. A sociedade está pedindo produtos limpos e de qualidade. Então o produtor tem que se qualificar no que ele faz. Dessa vez, este grupo de agricultores está participando de uma palestra em que o tema debatido é o combate a pragas e doenças que contaminam as hortaliças. Principalmente as que afetam as plantações no outono e inverno. Nas culturas holerícolas ou hortaliças são inúmeras as pragas que ocorrem. E dependendo da espécie as pragas são diferentes. Mas a praga chamada pulgão é uma das principais. Também temos diversas lagartas, também temos tripes e algumas vaquinhas. Todas elas são importantes e que causam aí diversos danos. O pulgão é a praga que atinge quase todas as hortaliças no inverno. Ela começa atacando as folhas mais novas, sugando a seiva e enfraquece o vegetal. O produtor deve ficar atento, já que quando a praga se alastra, fica difícil conter o problema. Somente o inseticida pode resolver. E isso pesa no bolso do produtor. Josemar é produtor e anotou atentamente todas as orientações dos engenheiros agrônomos. Para ele, o agricultor tem que procurar melhorar a qualidade do cultivo para repassar ao consumidor produtos bons e de qualidade. Esse tipo de palestra é bom para auxiliar o uso correto dos agrotóxicos na explantação, os critérios que tem que ter para passar os produtos e também o tempo de carência dos produtos que ficam nas plantas e as doenças que estão atacando a nossa plantação. Na propriedade de Dona Zilma, os cuidados com a plantação são minuciosos. Ela e o marido, seu Sebastião, cuidam para que as pragas não consumam o que é produzido. Todo dia a gente está olhando, né? Porque às vezes pode ter a praga e daí, enquanto antes, a gente vê melhor, né? Então daí a gente tem que estar cuidando, tem que estar aguando, tem que estar sempre junto com elas, vendo ela crescer para ver o que pode acontecer, né? No inverno, com a chegada de dias cada vez mais frios, a vontade é de ficar em casa, debaixo dos cobertores. Mas o período é ideal para atividades físicas, para aquecer o corpo e perder calorias. Exercícios ao ai livre são bem-vindos no verão. Corridas e atividades físicas nas ruas são agradáveis no calor do sol. Já no inverno, com dias cada vez mais frios, a situação muda. Você está com frio? Porque aqui, aonde eu estou, é o lugar certo para se esquentar, mesmo com poucas roupas, como vocês podem ver. E no final, ainda perder muitas calorias. Quem não prefere fazer exercícios abrigado do frio e com companhia para animar as atividades? Há muitas opções, como musculação, luta e jump. Nesta academia, outra aula que também está fazendo sucesso é o Aero Fight. A prática é tanto para homens quanto mulheres, mas de longe vemos que são elas que estão dominando o espaço que está se tornando pequeno. São socos, chutes, movimentos de luta, pulos e até rebolado. Acompanhados com música alta e diversificada. O esforço e máximo de movimentos é o que garante força e resistência e ainda perderem uma hora de aula até 800 calorias. Essa mulherada tem motivos para estar animada. Estão participando de um concurso onde são premiadas as que perderem mais peso. Incentivando o pessoal a participar e, consequentemente, que a maioria das mulheres quer emagrecer a entrar na brincadeira. Está sendo bacana. Estou achando muito bom para poder estimular a gente a poder pegar um condicionamento físico bom, cuidar da saúde, da alimentação, ter uma alimentação mais saudável. As aulas que movimentam dos pés à cabeça é o que garante que todas tenham, no fim, bons resultados. Muitas já estão sentindo o efeito dos exercícios a mesas. Quando eu iniciei, eu estava bem acima do peso. Ainda estou, mas eu já estou de 11 quilos. Essas aulas alternativas, também com a musculação, ajudam muito na qualidade de vida, cardiovascular, fortalecimento, ajuda muito a combater o sedentarismo. E, sem dúvida, para quem quer emagrecer, é um ótimo recurso e para quem quer ganhar um pouco de força e de massa muscular, também. E você que está em casa, que tal fazer uma atividade diferente? A seguir, estamos chegando com o quadro Sabores Oeste, com uma torta prática e saborosa de legumes. É rapidinho, nós já voltamos.